Bom, vamos começar a fazer um vídeo sobre os últimos pincéis que eu estou fazendo. Na verdade são pincéis já velhos, que eu fiz em 2009, que eu estou recuperando em função das, vamos dizer, descobertas, não se pode dizer descobertas, mas simplesmente como se fazer esses brushes de tipo dinâmico do GIMP. Eu fiz já alguns testes, recuperando principalmente aqueles que o Ramon colocou dentro do GPS dele, que é aquela série que começa com um Z. E aí eu descobri uma série de pincéis muito interessantes que podiam ser, como se diz, remodelados, em função dos últimos modos que eu aprendi a fazer sobre os famosos guis. E são uma série que eu tinha feito essencialmente para criar ruído, ruído na tela, no canvas. Eram esses aqui, né, esses são bem estranhos, né. Mas aí quando eu comecei a remodelá-los, eu descobri algumas coisas interessantes que vão naquela direção dos sumiês do Mozart, né. Mas, notei que eles podiam ser usados para pincéis ou éter molhados, né, para técnicas como aquarelo ou algo do tipo. Então, esses pincéis foram remodelados, né, basicamente, eu comecei com esse aqui, né. Reorganizei os layers, né, renominei eles e tal, e organizei eles como deve ser, né, uma matriz. Nesse caso, 4, 3, 1. O final 1, né, o Z1, ainda estou em dúvida, não sei realmente se precisa ou não. Se poderia ser simplesmente um pincel só de duas dimensões. Eu acho que sim. De qualquer forma, esse pincel aqui é um pincel com 12 camadas, 12 layers. E é realmente muito pequeno e ele faz coisas muito legais. Eu fiz um, um, uma série de, uma série de, uma série de, trabalhinhos, né, de, como se diz, de, de, provas, né. Desde o começo até, até a fase quase que final, né. Esse aqui eram os primeiros, os primeiros brushes, né, as primeiras tentativas que eu tinha feito, né. Olha, deixa eu acender aqui, ó, os, olha, isso aqui. As primeiras tentativas que eu fiz, caramba. As primeiras tentativas, eita, nós, mudou aqui as, o, como se diz, a, os atalhos, não sei porquê. Porque quando eu instalei esse aqui novo, tinha o velho, o 274 e agora eu tô meio confuso aí com esses atalhos. Aí eu vou ter que refazer esses atalhos, né, em modo que funcione como eu tô acostumado, né. O, a, o, a, o space aqui era pra você correr o, correr o, correr o, câmaras, né. Então, eu comecei com esse aqui. A mancha é interessante, só que, num, 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 era só um ponto de partida, né. Esse rumor aqui, esse rumor aqui, esse rumor aqui é a parte que me interessava. Aí eu comecei a fazer uma série de mudanças, né, no array, quer dizer, eu coloquei esse aqui, de cima aqui. Eu coloquei tudo random. Simplesmente aquele, esse, esse sistema aqui de camadas, tá. Coloquei tudo random. E, é interessante, não é, não é ruim não. É, aí, eu coloquei random e velocidade, no mesmo, Depois, aí eu coloquei velocidade, só velocidade. Depois, finalmente, eu coloquei, eu fiz uma experiência que aí deu essa sensação de, de, de molhado, né. What? Que é angular, no primeiro dimensão, random na segunda e velocidade na terceira. Apesar que eu repito que, a terceira, não sei se, realmente, eu vou ter que fazer outros testes, tal, né. Bom, esse aqui era o básico com a, a, a estrutura inicial, né, que eu tinha, que era, essa aqui, tá. Aí, depois, eu falei assim, não, eu vou ter que mudar, né, mudar essa estrutura. E, aí, propus uma série de outros testes, que estão, que estão aqui. Que estão aqui. Estão aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu comecei a alternar, né, os ruídos, né. Eram linhas, né, linhas verticais e diagonais, que elas transladavam no eixo X, sempre. Aí, eu simplesmente inverti elas, né, que são essa série aqui. E, eu inverti, né, uma em relação, deixa eu ver se é essa aqui. Ainda não, ainda não, ainda não, ainda não é essa aqui. É essa aqui, ó. Deixa eu fechar essa, essa aqui. É essa aqui. Bom, aí, depois disso, eu pensei, falei, ah, eu tenho que acrescentar ruído, né, ruído ao pincel, né, de modo que ele funcione um pouquinho menos, menos, esse ruído, ele seja uma coisa um pouquinho mais camuflada, né. Mas, mesmo assim, ele funciona legal, né, depende da cobertura que você dá, ele funciona muito legal. Todos esses desenhos aqui foram feitos com o mouse. Basicamente, o que eu usei aqui no brush foi, é, é isso aqui, ó. Ligado, velocidade, é, ou em opacidade, radios e size, tamanho. Nem toquei na, na, na... Aí, bom, aí vamos, vamos pro teste, que é, que é a parte que eu, que eu acho mais legal, que é essa aqui, né. Que, que eu coloquei mais, é, manchas, né, essas manchas estão visíveis aqui, ó, né. Essas manchas, elas estão mais, é, evidentes, mais evidentes, vou selecionar só esse canal, né. Eu coloquei, de vez só, simples, eu coloquei mais manchas, tal. Aí, gostei do efeito, né, eu falei assim, agora eu tenho que aumentar, né. Aí, eu aumentei essas manchas, tornei elas, tornei as mais definidas, né. E, 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 é esse pincel aqui. Então, eu, simplesmente... Simplesmente, coloquei prontos, né, negros, né, naquelas manchas, adicionei mais manchas, tal. Então, criou esses rumores, né, esses, esses ruídos externos, internos, né, que rende a coisa, parece que faz com que o pincel funcione de maneira muito fluida e é bem levinho, porque esse aqui é um pincel de 100%. Então, eu imagino que, com a mesma técnica, possa ser feita outras coisas. Por exemplo, sei lá, nessa estrutura, você pode colocar, né, também coisas que vão destruindo ao interno dele, né. Mas, não é o caso desse, desse molhado, né, dessa técnica do molhado. Mas, é, seguramente tem insights, insights, né, interessante aqui. Então, vou fazer um pequeno... Opa, eu tenho que colocar aqui. É claro que o recurso do mouse é ainda muito, talvez com a tablet, seja um pouquinho diferente, né, bem, será, será bem diferente, é mais, mais delicado o processo, tal. Mas, eu gostei muito das, das ranhuras, né, das, assim, o, o pincel bruto, assim, como que é, eu achei que ficou excelente. Não sei, não sei, para o objeto que eu pensei, né, você pensa, é o mouse que eu estou virando aqui, né. Aqui eu estou trabalhando a dimensão total dele, né. Se eu diminuir, sei lá, para 50%, vamos ver aqui, ainda não fiz esse teste. É, fica interessante, fica muito interessante. É, isso aqui é uma pequena prova. Uma pequena prova. Isso aqui com, provavelmente, um preset e uma dinâmica não muito complicada, possa fazer belas coisas. Não sei, eu gostei. Bom, estou encerrando esse aqui. Tchau.